Número 447 para 2022, de 20 de março de 2022, nomeia a propósito de caro concurso efetivo em decorrência da aprovação em concurso público, conforme especifica a Prefeitura de Floresta do Estado Piauí, no uso de suas atribuições legais em base da linha A e B, inciso 2, do artigo 29, do inciso 6º e 9º do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal e ainda de acordo com a Lei Complementar de número 021, barra 2019, de 4 de janeiro de 2019. Resolva. Artigo 1º. Nomear em caráter efetivo e em conformidade com a legislação vigente a senhora Cleiane Cruz Rocha, inscrita no CTF-006-025-803-90, para o cargo de professora de português do quadro dos servidores públicos do município de Floriano, em decorrência da aprovação do concurso público realizado pelo Instituto Legasus e convocado pelo edital de convocação de número 04, barra 2022, 10 de maio de 2022, que convocou a candidata aprovada em concurso público, homologado através do decreto municipal de número 58, barra 2019, de 5 de agosto de 2019, publicando no Diário Oficial do Município, em 6 de agosto de 2019. Decreto de número 101, 2021, de 27 de junho de 2021. Artigo 2º. Revogada as disposições. Encontrar esta portaria entra em vigor a partir de 23 de maio de 2022. Gabinete, do prefeito de Floriano, Estado do Piauí, em 20 de maio de 2022. Antônio Reis Neto, prefeito de Floriano, Estado do Piauí. Resiste-se, publique-se e cumpre-se. Marconi Alisson Ferreira, secretário municipal de governo. Umbelina Maria Siqueira da Silva Zório, agente administrativo. Pronto. Professora, você está nomeada em caráter oficial. Tá bom? Acha um pouco bem que vai. Pronto. Vou passar aqui, tem um vereador para entregar também. E fica aquilo bem que já contei o banho. Para entregar. Pronto. E o nosso secretário de governo, o Marconi, para entregar também. Marquinhos aqui. Nosso secretário de governo. Vamos lá. Tudo passa pela Câmara. Então tem um sentido, né? Convidamos agora Victor Augusto contra Arruda, professor de matemática. Pronto. Professor de matemática. Nomeado Deus o protege e guarda. Eu não sou rico porque eu não sei matemática. Vamos usar matemática em português narratado, né? Aqui é o Marconi Alisson Ferreira, o secretário de governo, professor também de matemática, administração. Boa sorte. Boa sorte. É Victor, né? Boa sorte. Convidamos agora o senhor Edvaldo Ribeiro da Silva, professor com rivalência, do primeiro ao quinto ano. Edvaldo. Bom, se você quiser ficar montar, tirar a máscara, fazer o seu resiste, falta para a mão. Mais fora. Datas históricas, menino. Aí ninguém mexe com você mais, não. Aqui é um casamento Até que a morte não separe Esse é um chave para o abatório Mas só fica apontado É um abraço Senhoras e senhores convidamos agora Espera aí Tomar todos aí Vai com ele O secretário está ali Vai com ele Escolhe a máscara Obrigado Convidamos agora a senhora Samara Oliveira Silva Samara Professora da Lula Trabalhou conosco na Câmara Pronto Pronto O primeiro mundo só acontece Samara Bruno e conquistou Samara Pronto O secretário também pega aqui Aprovado Aprovada Convidamos agora a senhora Márcia Letícia de Lima Professora polivalente Do primeiro ao quinto ano Está aqui não? Está não Convidamos a senhora Suzane dos Santos Aures Professora polivalente Do primeiro ao quinto ano Senhorita Não pode tratar dessa forma É senhor ou senhora Não vou até a favor de caricar É que eu só posso cortar a forma Eu não vi a aliança senhorita Não vi a aliança senhorita Não vi a aliança senhorita Não vi a aliança Muito obrigado Parabéns Muito bem Nota Muito bem Boa sorte Convidamos agora a senhora Adriana Maria da Costa Professora polivalente Do primeiro ao quinto ano Adriana boa sorte Nos ajude muito A educar essas crianças Tá bom? A construção do nosso país Da nossa cidade Passa pela educação Pronto Passa pela educação Adriana Pois é Pouso Segurança Para você e para nós Convidamos Pronto Adriana Você está Aprovada Nomeada Convidamos todos A autoridade Para que retome Os locais Informamos a todos Que ao término Dessa somentada Nós faremos uma foto Aficial Na rampa do prédio Pronto Senhoras e senhores Com alegria Convidamos agora Para fazer uso da palavra A professora Ola empossada Chamada Para representar O que mais Samara Bequina Samara Bequina a frente Por favor Ela tem discussão Ela vai tomar A frente da autoridade Bom dia Bom dia A alegria é imensa Poder estar O Flamengo O Flamengo E a minha Gratidão Imensa Em primeiro lugar A Deus E a cada conquista Que façamos Não venhamos nos esquecendo Que Deus Ele é O nosso refúgio A nossa fortaleza E a serviço No município No município Nós estaremos Mas acima de tudo Em qualquer lugar Que ocuparmos Nós estamos A serviço De Deus Nós possamos Ser aconchegos Às crianças Aos pais E a secretária De educação Também Vossamos Ser uma benção Sejamos professores Que não nos trazem A dificuldade Mas trazem a solução E entendemos De que tudo Que nós temos E tudo Que nós somos E o que ainda Viermos a ser Porque isso Não é mérito nosso Não é da nossa inteligência Não vem da nossa capacidade Mas certamente É pela grandeza Pela beleza De um Deus Que a despeito De religiões Nós temos A convicção De que ele existe E de que é real E a nossa maior segurança É estar nele Aqui Para o poder As nossas atividades Como cidadãos Como cidadãs Florianenses O nosso serviço Prestado É para que nós Passamos a alcançar Algo Não só tem aqui Formar cidadãos Para essa terra Para serem mais ricos Para terem um poder E isso sim É louvado Formar cidadãos Que possam trazer Benefícios A sociedade Mas como seres humanos E como propósito eterno Nós precisamos Formar pessoas também Que sejam humanas Pessoas que sejam formadas Não apenas para viver aqui Mas pessoas que sejam formadas Para viver uma eternidade Tudo isso vai passar E como é gostoso Viver aqui com as pessoas Ter esse privilégio De contar com as pessoas Conhecer pessoas Na sociedade No nosso meio Mas o privilégio maior Servir nós seremos mais felizes E certamente Cumprindo essa missão Nós também iremos Ter a eternidade De continuar Vendo as pessoas Que amamos aqui Que um dia nós servimos E que nós por algum motivo Fizemos a diferença Na vida delas E o meu desejo É de não só Tê-los aqui Na companhia Os amigos Da minha profissão Como é bom Encontrá-los Futuramente Criar novas amizades Mas que todos Os relacionamentos Aqui Façam Completo sentido Pela presença De Deus Pelo cumprimento Da missão E sabendo Que é pra eternidade Então meu desejo É que Deus Conceba sabedoria A cada um de nós Que estamos Sendo empossados Hoje Sabedoria A gestão Que está aqui presente E que cada um Dessa gestão Seja os braços Faz o nome de Deus Pra abençoar a necessidade E o nosso Concluindo a minha palavra É sabedoria Ele sim Irá nos conduzir No momento de crise Nos momentos de glória É a sabedoria de Deus Que irá nos conduzir Pra gestão Segurança Segurança é glória E segurança é tempo Deus abençoe a cada um Amém Convidamos agora Para fazer uso da palavra O secretário municipal De educação Professor padre Nifrânio Bom dia Bom dia Perguntaram uma vez Todo ano eleito O melhor professor do mundo Perguntaram Há dois anos atrás A um desses eleitos O que ele fazia Pra ser o melhor professor do mundo O que ele fez Ele respondeu com toda simplicidade E disse Eu apenas Todos os dias A minha aula Eu preparo E vou Como se fosse a primeira aula Que eu postar Naquele momento Não é mais uma Mas é a primeira e a última Sempre a primeira Então pra dizer a vocês Primeiro o acolhimento A cada um de vocês Sejam bem-vindos Bem-vindos O melhor da nossa vida É exatamente Esse nosso servir De servir com amor Exatamente Esse tempo Que nós estamos vivendo E aí eu já adianto a vocês Do prefeito Antônio Reis Esses dias Este mês Termina finalizando o livro Que tem como título Ainda é tempo Ou seja Ainda é tempo Da gente não só Parar pra refletir Mas pensar também Como é importante Saber que nós Podemos fazer melhor Sempre mais Sempre há um momento E há tempo Da gente fazer melhor Nesse sentido A educação de fato É quem realmente transforma Não só a pessoa Mas a vida dessa pessoa E aí nós transformaremos Também a vida De tantas outras pessoas Que irão de fato Transformar também o mundo E é claro que Sem a proteção de Deus A sabedoria dele Em nossa vida Nós não iremos fazer nada Então que Deus abençoe A cada um de nós A vocês Parabéns por esse momento Que vocês venham Para o município de Floriano Fazer parte da equipe Da educação de Floriano Para somar cada vez mais E juntos Com essa força Com essa coragem Mas com esse dinamismo E trazer sempre mais Motivação A tantos e tantos Profissionais da educação Também que necessitam Do engajamento Da colaboração E do sentimento Tão profundo Que devem ter em nós Juntos Faremos sim Uma educação De excelência Cada vez mais Em nosso município Que Deus abençoe a nós A gestão municipal Que confia em vocês Convocando vocês Para servir A educação de Floriano Obrigado Que Deus nos abençoe Passamos a palavra Ao secretário Nilfran Em nome de quem A propriedade dos demais secretários Do Poder Executivo Municipal Gosto de citar uma frase Que o prefeito Antonelli Sempre fala Ele sempre fala É sobre o produto Da educação E mesmo de instante Durante os períodos Da posse dele Ele sempre falou Que a educação É um dos grandes focos Dessa gestão E vocês vão Professores e professoras Vão presenciar isso Nas estruturas das escolas As escolas estão Em transformação Para melhor Reestruturando Inplantando laboratórios De informática Trazendo um Transformando Em centro De verdadeiro Acolhimento Aos alunos E as suas famílias E esse sentido Gera um sentimento Muito forte Da nossa missão De transformar vidas Para melhor Parabéns Pelo método Já na aprovação Parabéns Por terem Essa vocação Que é uma baita vocação E parabéns Por estarem presentes Muito obrigado Agradecer a Deus Tudo de bom Que acontece Em nossas vidas É presente dele Para cada um de nós Então Existe agradecimento Melhor do que Agradecer a Deus Saudar aqui O nosso prefeito O professor Antônio Reis Acredito que Nós vamos fazer Muitas coisas Ao longo desses 100 primeiros dias Mas eu acho que Fazer pela educação Acredito que É o gol de placa É o cardalho É o gol Para decidir O campeonato Então Estou bastante feliz De participar Com todos vocês Aqui Nesse momento Tão bonito Deixa eu aqui Saudar aqui Os secretários E o nome do secretário De educação Padre Frânio A Câmara Municipal Sempre presente aqui Fazendo Também Parte Desse processo De construção Da tão sonhada Floriano Que todos os dias A gente coloca Um tijolinho Mas aqui Eu quero também Saudar a imprensa E dizer Da importância De vocês Aqui nesse momento Aqui Nós fazemos Um governo Assim de maneira Bem simples Mas um governo De construção Um governo Para que a gente Possa fazer Com que essa cidade Ela possa se sentir Cada vez mais Cujante E mais crescente E a vocês Que estão chegando Para Como eu digo Para servir Para serem servidores Façam De cada dia De vocês Um dia De trabalho Mas também Um dia de luta Para que essa cidade Ela possa crescer Cada vez mais Aqui eu vejo Eu vejo Pessoas contemporâneas Como a Cleitiane Samara Minha amiga Lá da UES Quando eu estive Lá também Como professor Amigos Que estão aqui Presentes A familiares E é isso Dizer que Essa Floriana Que nós sonhamos Essa Floriana Do momento Floriana Que nós vamos Trabalhar Cada dia No final Dessa caminhada O Sempre que eu dito Que vai valer Se nós tivermos Tocado no coração Das pessoas Através de boas ações Eu acredito Que essa aqui É uma grande ação Estamos trazendo Pessoas capacitadas Profissionais De excelência Para justamente Ajudar A cidade De Floriana A crescer mais O dia mais feliz Que eu vou ter Aqui Depois desse momento Vai ser o dia Que eu encontrar Vocês Nessas escolas Daqui da cidade E eu ver Que um aluno Aprendeu E se desenvolveu Como a Samara Falou No aspecto humano Aprendendo a respeitar Entendendo Que essa é a nossa terra E que ela Nós vamos continuar servindo Eu dizia Prefeito Que nós não vamos Mais embora de Floriana Não Nós vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Para servir Até o dia Que Deus nos permite Na condição de gestores E amanhã Quando nós não estivermos Mais na condição De gestores Nós vamos continuar Servindo como cidadão Como a professora Agora O Poçado Samara Diz Servir como cidadão É ser a melhor cidade Do Piauí E aqui nós vamos ficar Para cuidar dela Muito obrigado Um bom dia a todos Senhoras e senhores Ouviremos agora O pronunciamento Do vereador Representante da Câmara Municipal Neste ato Os demais Davi Curirá de Oca Bom dia a todos Homens e mulheres Aqui presentes Gostaria de saudar O nosso querido prefeito Antônio Reis Cumprimentar Os nossos Secretários Em nome do nosso querido Marconi Padre Nilfani Claudio Colomander Nilson Saudar o meu Secretário Irmão Carlos Antônio Saudar o meu irmão E vereador Descim Almeida Em nome dos servidores Gostaria de Cumprimentar Samara E o professor Aguda Saudar o irmão Em nome da imprensa Hoje É um dia especial Um momento de alegria E agradecemos a Deus É um momento Tão especial Como hoje Acho que o momento Mais especial Mais Querido Quando a gente Começa a estudar Da infância Para chegar Num momento Como hoje Que é o concurso público É uma estabilidade Financeira Estabilidade Para a família Então Eu costumo dizer Meus amigos Que nós somos Homens de sorte Vocês principalmente Porque sorte Nada mais é Do encontro Da preparação Com a oportunidade Se você estiver Preparado E não aparecer A oportunidade Ou vice-versa Vocês não Teriam sorte Então a prefeitura Deu a oportunidade E que bom Que vocês Estão Estavam Preparados Então são homens Gloriosos Homens de sorte E eu me sinto Realizado Porque em 2019 Quando eu fiz A proposição Pedindo que o prefeito Na época O prefeito Joel Rodrigues Renovasse O período Do concurso Eu me sinto Realizado Porque a gente Vendo pessoas Trabalhadoras Tão jovens Para Padrinho Flamengo Fortalecer Os pilares Da nossa educação Que a gente Sabe Que precisa Dessa motivada Eu costumo dizer Que infelizmente O governo do estado Quando se trata Na parte estadual A partir dos Trabalhadores Qual é a diferença Não valoriza Os trabalhadores Os direitos Dos professores Não são Constituintes No seu plano De ver direito Mas aqui na prefeitura Tenho certeza Que o nosso prefeito Antônio Meires Valorizará Cada um De vocês Eu tenho Por exemplo Eu sou classificado No concurso Postal Reginaldo De Bairro Mundo Há mais de 11 anos Há uma briga Litigiosa Há uma briga Na justiça Trabalhei por lá Por 12 anos Sem meus direitos Sem salubridade Sem plano de saúde Sem acional noturno Sem décimo terceiro Sem férias Olha só Que um cidadão Concursado Tem direito Então vocês Têm toda sorte Do mundo E eu Digo assim Que o número 7 É o número É o número Da perfeição Sete pecados capitais Sete notas musicais Sete palmos Debaixo da terra Sete trompetas São sete São diversos E eu fico feliz De estar hoje Aqui nesse momento Junto com o nosso Companheiro Descim Tem um sete cega Do Ceado Tem um sete Também E aí a gente Fica feliz De poder Estar nesse momento Hoje E assim O que vocês Puderem Precisar Na Câmara Municipal De vereadores Vocês podem contar Com esses dois vereadores Que aqui estão presentes E também com todos Que não estão aqui hoje Porque estão nos representando Em outros locais Viu Bom trabalho Fiquem com Deus E tenham um bom dia A alegria Que ouviremos mais uma vez O pronunciamento Do excelentíssimo senhor Professor Mestre Antônio Reisder Prefeito deste município Bom dia Bom dia Bom dia Eu estou muito feliz Hoje Estou vivendo 40 anos atrás Em março de 82 Quando eu adentrei O Universidade Federal Do Piauí E lá passei 37 anos Com um aumento De glória E de muitas realizações É isso? E aqui Eu vi atentamento A todos E dizer assim Estou muito feliz Eu estou cumprindo Na posição federal Adentrar o serviço Pouco Exige um concurso E nós estamos cumprindo Aqui o nosso dever E dizer assim Quero aqui cumprimentar Com muita alegria O nosso secretário Padre Mufrânio Cumprimentar Que esses dois vereadores Amigos E amigos da cidade O DSEA O amigo da Bioca Cumprimentar Aqui nosso Pai-intendente de trânsito Nossa amiga Carlos Antônio Nossa secretária De governo Marcos Lugares Nossa secretária De administração O Lauro Júnior Cumprimentar Aqui também A Samara A compulsada Efetiva Hoje nomeada Em seu nome Cumprimenta Os demais Mas de uma maneira Muito especial Para os familiares As pessoas Que estão por trás Que dão suporte A vocês Que estão muito felizes Porque na verdade É uma segurança E essa segurança É importante Para a parte econômica Mas também A estabilidade Que tem a ser emocional Mas era assim Muito bom dia Porque eu estou muito feliz Porque estão recebendo Um recurso novo A rede municipal Dins 5 O que precisa ser contalecido Era um pouco Desacreditado Ao longo de anos Eu me lembro muito bem Em 2005 A rede municipal Tinha 9 mil Poucos alunos Hoje nós temos 7 mil poucos Eu escrevi um artigo Eu vou ter publicado Por que está acontecendo isso Eu vou ter matrícula em queda De 2005 Até 2008 Em 1922 Nós perdem em torno De 2 mil alunos O que acontece com isso? A nossa receita Porque a receita Ela é percada Se tem aluno Tem receita Se não tem aluno Tem receita Qual o grande desafio nosso? É reverter essa situação E vocês com esse sangue novo Tem que fazer isso Eu estou fazendo a minha parte Reestruturando as escolas Botando materialidade pedagógica Os mobiliários Climatizando A média escolar Enfim Nós estamos reestruturando a escola Para voltar a ser acreditada Porque a família Não está acreditada na escola Eu vou ter 3 hipóteses Por que a matrícula caiu? Melhorada de renda Foi com o ensino privado A natal